Depois que você partiu, não tive alegria Não tenho sossego, não durmo de noite, não como de dia Passo todo o tempo, olhando uma foto que você deixou Naquele sorriso, está transmitindo um pouco de amor Ódio com tristeza, para nossa casa, ela está vazia Chego até no quarto, no canto e vejo a cama tão fria Sinto seu perfume, ele está grudado em seu cobertor E mesmo chorando, eu fico pedindo que volte, amor Se você me amasse, eu me amaria Se você voltasse, eu me aceitaria O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias Se você me amasse, eu me amaria Se você voltasse, eu me aceitaria O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias Olho com tristeza, para nossa casa, ela está vazia Chego até no quarto, no canto e vejo a cama tão fria Sinto seu perfume, eu me amaria Se você voltasse, eu me aceitaria O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias Se você me amasse, eu me amaria Se você voltasse, eu me aceitaria O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias O problema é que a gente não se vê, já faz alguns dias